Nas crises, Emmanuel, estarás talvez diante de algum problema que te parece positivamente insolúvel. Não acredites que a fuga te possa auxiliar. Pensa nas reservas de força que jazem dentro de ti e aceita as dificuldades como se apresentem. Não abandones a tua possibilidade de trabalhar e continua fiel aos próprios deveres. Assume as responsabilidades que te dizem respeito. Evita comentar os aspectos negativos da aprovação que atravesses. Ora, mas ora com sinceridade, pedindo a proteção de Deus em favor de todas as pessoas envolvidas no assunto que te preocupa, sejam elas quem sejam. Se existem ofensores no campo das inquietações em que, porventura, te vejas, perdoa e esquece qualquer tipo de agressão de que haja sido objeto. Esforça-te por estabelecer a tranquilidade em tuas áreas de ação, sem considerar sacrifícios pessoais que serão sempre pequenos, por maiores que te pareçam, na hipótese de serem realmente o preço da paz de que necessitas. Se nenhuma iniciativa de tua parte é capaz de resolver o problema em foco, nunca recorras à violência, mas sim, continua trabalhando e entrega-te a Deus. Amém. Amém. Amém.